Olá, nós recebemos sugestões para fazer um petisco que seja fácil de fazer, que possa fazer e deixar congelado e na hora que for saborear é só fritar. Então nós vamos fazer palitinhos de mussarela. Os ingredientes que nós vamos usar são 250 gramas de mussarela. Você corta em palitos assim, então você deixa ela no congelador uns 10 minutos para facilitar cortar. Usaremos farinha de rosca à vontade, farinha de trigo à vontade, 2 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de leite comum, 1 pitada de sal e 1 pitada de pimenta do reino em pó. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos preparar os ovos. Nós colocamos em uma tigela e misturamos assim. Agora nós colocamos as 3 colheres de leite. E colocamos o tempero. É muito importante colocar o tempero para ficar com gostinho bom, tá? Misturamos bem. Aqui no tempero você pode colocar outros condimentos aromáticos de sua preferência, tá? Agora nós vamos empanar os palitinhos de mussarela. Nós passamos assim no ovo. Passamos na farinha de trigo. Nós apertamos assim com a colher para fixar bem, tá? Aí gente, passamos no ovo novamente. Passamos na farinha de rosca. Sempre apertando assim, ó. Aí gente, na parte da farinha de rosca nós passamos duas vezes. Então nós passamos de novo no ovo. E novamente na farinha de rosca. Depois com a ajuda das mãos, nós fazemos assim, ó. Que a dica dessa receita é empanar bem esse palitinho de mussarela. Quanto mais empanada ele estiver, melhor fica. E não tem perigo de vazar queijo na hora que for fritar. Nas pontas também, ó. Tem que empanar, tá? Aí, ó. Fica uma camada bem grossa. Aí nós colocamos aqui, ó. Em uma travessa. E vamos fazer assim com todos eles. Então nós terminamos de empanar os palitinhos de mussarela. Se você quiser congelar para fritar amanhã, mais tarde, daqui a um mês. Você leva ela no congelador do jeito que está assim. Só cobre com plástico filme. Depois que estiver congelado, aí que você coloca em saquinhos. Você não pode colocar em saquinhos para congelar do jeito que ela está assim, não. Porque senão vai grudar tudo. Tem que ter uma pré-congelada nela para depois colocar no saquinho, tá? Aí você deixando congelado, na hora é só fritar. Como nós vamos fritar ela agora, enquanto o óleo aquece, nós vamos deixar no congelador o tempo suficiente só para aquecer o óleo, tá? Para saber se a temperatura do óleo está boa para receber a fritura, você coloca uma colher de madeira, um palito. Se borbulhar em volta, é que já está bom para receber a fritura. Se não borbulhar assim, você espera mais um pouquinho, tá? É rapidinho, tá, gente? É só para dourar o empanado. Agora vamos fazer assim com todos eles. Então nós terminamos de fritar os palitinhos de mussarela. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom e muito fácil de fazer. Apesar de chamar palitinhos de mussarela, você pode fazer com queijo coalho, queijo provolone. Fica muito gostoso também. A dica dessa receita é empanar bem o queijo. E você pode saboreá-lo com o molho de sua preferência. Fica muito gostoso. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. O queijo derreteu. Fica muito saboroso. Um excelente petisco para o lanche, reunião de amigos, acompanhamento de uma bebida. Que receita boa, né, gente? Muito fácil de fazer. Você pode fazer de véspera e para fritar no dia seguinte. Pode congelar e fritar quando você for saborear. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho para receber notificações de nossas receitas postadas. E dá um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço. Fique com Deus. E até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.